Questão 32 do capítulo 6. Uma caixa de brinquedos e seu conteúdo tem um peso total de 180 N. Então a gente tem uma caixa de brinquedos, está aí com o peso, a massa dela vezes a gravidade dá 180. O coeficiente de atrito estático entre a caixa de brinquedos e o piso é de 0,42. Então existe aqui um atrito entre a caixa e o piso e o coeficiente de atrito é 0,42. A criança da figura abaixo tenta arrastar a caixa puxando-a por uma corda. Muito bem. Então, se o θ, que está aqui, que é o ângulo que ele faz aqui com o eixo x, que é o eixo horizontal, se o θ é igual a 42 graus, qual é o módulo da força F, ou seja, a força que ele aplica aqui, nesse sentido aqui, você tem uma força aplicada aqui, qual é o módulo dessa força que a criança deve fazer sobre a corda para que a caixa esteja na iminência de se mover. Muito bem. Então, vamos começar. O item A. Eu prefiro redesenhar aqui para a gente poder colocar as forças e tudo mais. Então você tem o seu piso aqui e você tem a nossa caixinha sobre esse piso. você tem, então, uma força aplicada aqui e essa força aqui faz um ângulo. Por enquanto, eu não vou definir qual é esse ângulo, vou colocar aqui um certo ângulo θ com a horizontal. Essa horizontal aqui eu vou chamar de eixo x e a gente tem aqui o nosso eixo y. x-versor e y-versor. Muito bem. Então ele aplica essa força e ele quer que isso aqui fique na iminência de se movimentar. Além dessa força aplicada, a gente tem também a força peso, Fp aqui. Essa aqui eu vou chamar de força aplicada, Fap. E a força peso, ele dá um valor para ela e ele fala que é 180 N. Bom, como existe aqui um atrito, um coeficiente de atrito aqui, então aparece aqui uma força também, que é uma força paralela ao solo. Não está muito paralelo, vamos redesenhar aqui para ficar um pouquinho mais paralelo. Está aqui, que é a minha força de atrito, que é contrária ao movimento aqui. Ele quer saber qual é a força aplicada para que ela fique na iminência de se movimentar. Muito bem. Então, as forças que estão aí induzindo o movimento são aquelas que estão no eixo x, está certo? Então a gente tem uma componente dessa força aplicada, que é essa componente aqui, está certo? Essa aqui é responsável para tentar fazer se movimentar essa caixa da esquerda para a direita, porém tem uma força de atrito aqui, que está impedindo esse movimento. Na iminência do movimento, o que você tem é que a força aplicada é exatamente igual, a força aplicada no eixo x, está certo? A componente x é exatamente igual à força de atrito, está certo? Isso aqui é basicamente a iminência, acontece na iminência do movimento, está certo? Quando ela está na iminência de se mover. Muito bem. Bom, a força aplicada, a componente x aqui, a gente sabe resolver se a gente analisar com cuidado aqui esse triângulo retângulo aqui. Então você vê que tem um triângulo retângulo aqui, ó. De forma, então, aqui é o ângulo de 90 graus aqui, que você tem que, ó, cosseno de teta é igual ao cateto adjacente, que é exatamente essa componente aqui da força, que é a força aplicada à componente x, está certo? Está aqui, ó, essa aqui é a minha componente x. E a gente tem a outra componente aqui, que é a componente y, que é exatamente esse tamanho aqui, ó. Esse tamanho aqui é exatamente igual à componente y da força aplicada. Mas o cosseno de teta está relacionado com o cateto adjacente, que é o FAPX, sobre a hipotenusa, que é o módulo da força aplicada. Que é o que a gente quer saber de fato, né? Que é a força aplicada pelo garoto. Então daqui eu tiro que a força aplicada, a componente x dessa força aplicada, é igual ao módulo da força aplicada, vezes o cosseno de teta. Sabe só? Passei ali, entre aspas, né? Multiplicando ali. Então eu tenho a componente x. Então eu tenho essa componente aqui. Agora o que eu preciso calcular é a força de atrito. Se você se lembrar, como a gente já viu, a força de atrito, ela é igual ao coeficiente de atrito, no caso o coeficiente de atrito estático, vezes a força normal, o módulo da força normal, né? Porque ela não aponta na mesma direção da força normal. Muito bem. Isso aqui é uma força que é aplicada na direção contrária ao movimento. Então nesse caso aqui, só para ficar bem rigoroso, ela aponta na direção menos x versor, visto que eu defini o positivo da esquerda para a direita. Bom, a força normal. A gente tem a força peso, que é uma força apontando aqui na vertical para baixo. e a gente tem também a força normal, que é uma força na vertical para cima, mas se atente também que você tem essa componente aqui. Como esse objeto não se desloca no eixo y, tá certo? Ele não está nem subindo nem descendo, essa força mais essa força aqui, que são as duas que apontam para cima, ou seja, a força normal mais a componente y da força aplicada tem que ser exatamente igual à força peso. Quando isso for igual, as forças em y todas se cancelam e aí o objeto nem sobe nem desce, que é exatamente o que está acontecendo. Então, para a gente calcular essa força normal aqui, a gente precisa se atentar aqui, a força normal mais, aqui é o módulo dela, tá? Mas a força aplicada componente y dela é exatamente igual à força peso, tá certo? Isso aqui, então, faz com que o objeto não esteja se deslocando no eixo y, porque as forças apontando para cima é igual à força apontando para baixo. Então, a força normal ela é igual à força peso, que é dado, né? É 180 newtons, tá aqui, menos a força aplicada à componente y dela. A componente y dela, a gente pode calcular novamente pelo triângulo retângulo, a gente sabe que o seno de θ agora é igual ao cateto oposto, que é exatamente a componente y da força aplicada, sobre a hipotenusa, que é o módulo da força aplicada, aí a força propriamente dita, o que implica, então, que a força aplicada, componente y dela, é igual ao módulo da força aplicada, vezes o seno de θ, tá certo? Então, a gente tem daqui a força normal, se a gente só substituir aqui, a gente tem que é força peso, menos a força aplicada, o módulo dela, vezes o seno de θ. Então, eu tenho a força normal, agora, o que faz, então, com que eu tire aqui o módulo da força de atrito, tá certo? Ela nada mais é do que ms, vezes a força normal, que multiplica, então, a força peso, menos o módulo da força aplicada, vezes seno de θ. Então, eu tenho a força de atrito, eu tenho a força aplicada em x, que eu acabei de calcular, os módulos dela, os módulos aqui, eles têm que ser iguais, de tal maneira, que ela esteja na iminência do movimento. Ou seja, a força aplicada em x, então, é o módulo da força aplicada, vezes o cosseno de θ, que é a minha força aplicada em x, ela tem que ser igual ao módulo da força de atrito, que é ms, vezes a força peso, menos a força aplicada, módulo dela, vezes seno de θ. O que me interessa é a força aplicada, tá certo? Então, agora, eu faço essa distributiva aqui, isso aqui é igual, então, a ms, força peso, menos ms, módulo da força aplicada, vezes o seno de θ. Isso aqui é o módulo da força aplicada, vezes o cosseno de θ. Passo, né, entre aspas, aqui o mi s, f de ap seno de θ para a esquerda, e ponho o f de ap aqui em evidência. Então, se você fizer isso com cuidado, você vai ver que o módulo da força aplicada, que multiplica, então, cosseno de θ mais, porque passa para lá somando, mi s, que multiplica seno de θ, é igual a mi s vezes a força peso, o que implica, finalmente, que a força aplicada, o módulo dela, é igual, então, a mi s, força peso, dividido por cosseno de θ mais mi s seno de θ. Então, está aí, essa é a força aplicada. Agora, o que a gente tem que fazer é substituir todas as variáveis que é dado, porque ele dá o θ, ele dá o mi s, ele dá a força peso, substituindo, então, você tira daqui que a força aplicada é igual a 74 newtons. Simplesmente, substituir mi s, que é 0,42, substituir a força peso, que é 180, substituir aqui o θ, que é igual a 42 graus, mi s, que também é dado, que é 0,42, e você calcula, então, a força aplicada, que é igual a 74 newtons. Isso aqui, então, resolve o item A da questão. No item B, ele pede, escreva uma expressão para o menor valor do módulo F, do módulo de F, que é necessário para que a caixa se mova em função do ângulo θ. θ. Escreva uma expressão para o menor valor do módulo de F necessário para que a caixa se mova em função do ângulo θ. Então, basicamente, o que ele está pedindo é essa função aqui, que é a força aplicada em função do ângulo θ. Está certo? Está aqui. Então, essa é a função. Como eu não fiz substituindo os valores, eu primeiro obtive essa função que ele está pedindo, que é essa expressão para o módulo de F, está certo? Para que em função de θ. Então, está aqui. Isso aqui também, então, é o meu item B. Note que essa força aplicada aqui, rigorosamente falando, ela é uma força, é uma função, a força aplicada, é uma função de θ. você me dá um θ e eu te dou exatamente qual é a força aplicada necessária para que ela fique na iminência de se movimentar. Para cada θ aqui, a força aplicada para que ele fique na iminência de se movimentar é uma força diferente. Está certo? A gente pode, e a gente vai fazer aqui já já, um gráfico de F em função de θ para poder exatamente analisar como é que fica essa função aí. Então, está aqui. Isso aqui, a força aplicada é uma função de θ. Que força aplicada? A força aplicada tal que o objeto fique na iminência de se movimentar. O módulo dessa força aplicada, para ele ficar na iminência de se movimentar, depende do ângulo θ. Então, eu posso ter uma força que eu preciso aplicar que seja menor ou maior dependendo do ângulo θ. Está certo? Então, isso vai fazer com que uma força maior ou menor seja necessária para que o objeto comece a se movimentar, esteja na iminência do movimento. Agora, o item C. Determine o valor de θ para o qual o F é mínimo. Certo? Ou seja, qual é o menor valor da força aplicada que eu consigo para ele ficar na iminência do movimento? essa força aplicada é uma função do θ. O que isso quer dizer? Dependendo do ângulo θ, o módulo da força para ficar na iminência do movimento vai variar. Está certo? Então, se eu fizer um gráfico de F aplicado aqui em função de θ, você vai ter aqui um gráfico. Isso quer dizer o quê? Para esse θ eu preciso aplicar uma força para um outro θ a força. Então, dependendo de qual é essa inclinação aqui, a força aplicada necessária para ele estar na iminência do movimento vai depender. Está certo? Vai variar, desculpe. Vai variar. E isso vai depender do ângulo. Então, para você calcular o mínimo, basicamente, você precisa fazer é achar o mínimo dessa função aqui. achar esse ponto aqui. Como é que a gente faz isso? A gente faz derivando. Então, para cada derivada aqui, lembre-se que a derivada é a tangente. Então, se eu pegar a derivada nesse ponto aqui, eu tenho uma certa inclinação. Nesse ponto aqui, por exemplo, eu tenho uma outra inclinação. Mas eu tenho um ponto aqui onde a derivada, o df de θ aqui, essa aqui é a força aplicada, dθ é exatamente igual a zero. Nessa posição aqui, quando essa derivada for igual a zero, eu vou ter um ponto de máximo ou um ponto de mínimo, no caso, um ponto de mínimo. Então, eu tenho que derivar essa função aqui em função de θ e então igualar a zero. Só para a gente enxergar, eu cheguei a plotar essa função aí no MATLAB para a gente ver como é que é. Então, vamos lá. Então, está aqui a nossa função. A força aplicada é igual a μs vezes a força peso dividido por μs seno de θ mais cosseno de θ. Essa aqui é exatamente a função que a gente obteve lá. A força peso é igual a 180, o μs é igual a 0,42 e o θ aqui, para começar aqui, para a gente resolver aquele item A, era 42 graus. Agora, eu não vou colocar 42 graus, agora eu vou pegar e vou escrever essa função em função de θ. Só para calcular aqui, se você rodar com esse valor aqui, a força aplicada vai dar aproximadamente 74 newtons, que foi aquilo que a gente obteve agora há pouco. Então, vamos ver aqui, só para ver. A gente põe aqui, tira aqui. Esse deg to radia é porque você precisa escrever em radianos e como eu estou escrevendo em graus, então, eu preciso transformar de graus para radianos. Então, está aqui, 73,81. Então, essa é a força aplicada que vai ficar na iminência do movimento quando eu aplicar ali uma força com ângulo de 42 graus, que era o que dava no começo do exercício. Agora, ele quer em função de θ. Então, aqui eu vou comentar essa equação aqui e vou escrever, então, o θ variando de 0 até 80 graus, está certo? E vou plotar, então, o gráfico da força aplicada em função de θ. Isso aqui é tudo para fazer o gráfico, está certo? Então, está aqui o gráfico, olha só, está aqui a força aplicada em função de θ. Está vendo? Tem um ângulo mínimo aqui, está vendo? Tem um ângulo aqui onde a força aplicada para ficar na iminência é mínima. A gente pode até dar uma olhada aqui, ele está por volta, olha o y, o y aqui é a força, 69,72, subiu, 69,7 e 69, então, o mínimo está aqui, então, o mínimo acontece para quando θ for igual a 23 graus. Então, a força aplicada mínima, o módulo dela, para que o objeto fique na iminência do movimento, é tal que o ângulo é igual a 23 graus. Como é que a gente calcula isso? Como eu disse, a gente tem que derivar igual a zero. Então, vamos lá derivar a função. Então, está aqui a minha função. Eu tenho que pegar essa função aqui e calcular a derivada dela, derivada da força aplicada em função de θ. Está certo? Essa função aqui para derivar eu vou escrever de uma forma mais conveniente. Então, é um dθ é derivada do que? De μS fp que multiplica então cosseno de θ mais μS seno de θ isso aqui elevado a menos 1. Está certo? Isso aqui é exatamente essa função aqui. Só estou escrevendo elevado a menos 1 porque é o dividido. Muito bem. Talvez vocês não saibam derivar isso ainda porque geralmente fiz cá 1 no primeiro ano mas eu vou derivar aqui para vocês. Então, isso aqui fica o seguinte já vai ficar a constante que é μS força peso e a derivada desse termo aqui. Então, cai esse menos 1 aqui então vai ficar aqui menos 1 vezes tudo isso aqui agora elevado a menos 2 está certo? Porque cai e deriva primeiro o de fora então fica menos 1 vezes todo conteúdo ali cosseno de θ mais μS seno de θ está certo? Elevado a menos 2 vezes a derivada do de dentro que é então derivada do cosseno é o menos o seno de θ a derivada do seno é o cosseno mais μS cosseno de θ só reescrevendo então a derivada da força aplicada de θ de θ é igual então a menos menos 1 não vou pôr só o menos esse menos 1 aparece o menos menos μS força peso que multiplica então aqui μS cosseno de θ menos seno de θ tudo isso dividido por cosseno de θ mais μS seno de θ elevado ao quadrado e isso aqui tem que ser igual a zero para a gente achar o mínimo pode ser que vocês ainda não saibam fazer essas derivadas mas muito em breve vocês vão estar fazendo isso com o pé nas costas o que a gente quer é que isso aqui seja igual a zero e isso acontece exatamente quando esse termo aqui for igual a zero o que implica então que μS cosseno de θ seja igual a seno de θ ou seja a tangente de θ tem que ser igual a μS em outras palavras a gente quer calcular o arco tangente de μS e isso aqui vai me dar o θ o μS vale 042 então a gente calcula esse arco tangente vamos lá para o MATLAB então eu quero calcular o arco tangente de 042 no entanto eu quero respostas em graus então eu tenho que escrever de radianos para graus fazendo isso então eu obtenho que o ângulo está aqui aproximadamente 23 graus que conforme a gente obteve lá analisando a curva então o nosso θ aqui é igual a 23 graus aproximadamente conforme a gente já tinha constatado aí ele pergunta o valor desse módulo mínimo então agora tem que pegar e jogar aqui então nessa expressão aqui o θ igual a 23 graus então a gente vai fazer isso pelo MATLAB só para a gente concluir essa é a última questão está certo o item D eu já sei que o ângulo que a força é mínima é o θ igual a 23 graus então eu vou lá e ponho 23 graus então eu estou aqui eu venho aqui então ao invés de fazer um gráfico agora eu venho substituo aqui o θ igual a 23 graus vou substituir aqui no gráfico na minha força aplicada agora não vou plotar nada então vai me escrever a força aplicada aqui embaixo só rodar está aí a força aplicada mínima necessário para que ele fique na iminência de movimento é aproximadamente 70 newtons e para que isso aconteça você tem que aplicar essa força com um ângulo de 23 graus se você colocar essa inclinação em 23 graus qualquer força acima de 70 newtons o objeto vai se movimentar eu espero que isso tenha ajudado vocês é um problema razoavelmente simples mas com alguns detalhes aí mas qualquer dúvida ou sugestão fique à vontade aí para perguntar nos comentários o que é o que é que é a gente vai se em 24 graus de 30 de 30 de 30 de 30 Obrigado.